O ideal é ter uma ação imediata, ou seja, pensa numa coisa e põe-se a fazer, ou pelo menos traça um plano, porque eu penso que quero fazer uma coisa aqui e ela já cá está. Não, é o que é que eu posso e tenho e devo a fazer para melhorar. Quero e prefere para a praia, vamos imaginar. Não estou mergulhada no mar, no caminho tenho que ir fazer uma pesquisa, ir fazer um orçamento, perceber até onde é que chegou o meu dinheiro, quais são as melhores condições, quais são os comentários das outras pessoas. É perceber, logo à partida, as várias coisas que pode, deve e tem de fazer para conseguir finalmente mergulhar no mar. A ação imediata é o ideal para ficar o mais pressa possível aqui, ou pelo menos, imagino que só quero ir daqui a dois meses, é indiferente, mas para saber que daqui a dois meses vai gastar isto, vai estar neste sítio e criar uma expectativa positiva, porque se começa logo a viver o prazer de estar dentro da água do mar. Por exemplo, mas isto dá para tudo, se for para um vídeo, vai pensar, eu quero fazer um vídeo a falar sobre a primavera, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que ir saber algumas coisas sobre a primavera, onde é que eu vou gravar, o que é que vou ter vestido? É começar a fazer pequenas ações até chegar à ação grande, que é gravar o vídeo e a maior, a definitiva, que é publicá-lo. Vou falar sobre o quê? O que é que eu tenho de fazer para chegar lá e agir, 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 agir. Mas a primeira ação importante é planificar. Muitas vezes é apenas jogar conversa fora, às vezes estamos num grupo de amigos e dizem ''Ai, que bom, bom, iremos até ao Gerês'', ''Ah, pois era, que era tão bonito''. Dei-se ir até de cá e depois ninguém vai. Se ninguém agir, por exemplo, num grupo de amigos, uma pessoa no dia a seguir dizer ''Olha, já fui saber'' e até há um hotel que é assim, ou o que for, uma casa e o caminho para lá, são não sei quantos quilómetros, já dá um passinho que leva às vezes os outros também a agir. Se não se agir, a ideia do Gerês é ótima, mas não se chega lá. Portanto, temos que aproveitar a terra o melhor possível. Mas pode ser em tudo. É passinho a passinho. E para quê que anda diário? Porque este dinário não é preciso. Às vezes as pessoas dizem ''Eu levei dois anos a tomar esta decisão''. Não é verdade. A pessoa quando, só levou um segundo a tomar a decisão, que é pensou nisso, mas depois só tomou a decisão daí a dois anos. É daí a dois anos é que tomou a decisão. A decisão está aqui, não está no pensamento, está na ação. E a decisão leva o tempo que leva, é a ação. Portanto, pensar, programar. Programar já é um bocadinho de ação. Porque cria um caminho. Pensem-me sempre na vida como uma escada. Eu sempre pensei, é um degrau, é outro degrau, é outro degrau, para ter um patamar. E depois desse patamar tem outro lance de escadas e vai pom, 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 até chegar ao alto do prédio. Mas tem de ser degrau, degrau. Está cá em baixo. Ah, eu quero chegar ao terceiro andar. O que é que eu faço? Tenho que subir estes degraus. A minha maneira de subir é agarrar-me ao corrimão. Ponho sapatos baixos que é melhor para mim. Se for preciso parar-me é para respirar fundo. Quando chegar lá acima ao terceiro andar, vou bater à porta da minha amiga. É a minha amiga. Vai abrir a porta e tem um chazinha à minha espera. Então, no fundo da escada, eu vou imaginando a escada, por ali acima, como é que lá chegou. E já é um bocadinho de ação. Mas se não puser o pé no primeiro degrau, nunca chegará ao terceiro andar. Quer fazer no vídeo? Começa logo a pensar. O que é que eu vou falar? Para quem é que eu quero falar? Onde é que eu vou gravar o vídeo? O que é que eu vou vestir? Há muita ação e muita organização. Pessoas que se organizam, que têm as semanas organizadas, parecem umas chatas. Mas não são. Desorganize a sua vida e haja. A ação imediata é essencial. Tchau, tchau.